Está sentindo muito o atacante do Corinthians, Pedro Henrique dominou na entrada da área, mais uma falta que favorece o Corinthians. O Corinthians acreditando até o fim, até o último minuto. O Palmeiras se segurando. Um final de clássico dramático agora para o Palmeiras e o Corinthians na esperança. Diga Bruno. Os médicos com medo de lesão na costela por conta de uma joelhada. Ele vai ser levado diretamente para o vestiário. Parece alguma coisa mais grave realmente. Claro que ele vai passar por alguns exames. O Yuri Alberto faz uma pena. Dois jogadores à barreira. Olha só a dificuldade até de removê-lo para não balançar muito o corpo do Yuri Alberto. O Corinthians vai tentar chutar essa bola de longa distância. Alguém vai rolar para alguém ali e alguém vai sair para bater. É, até porque não tem muito mais jogo não. Agora chegamos, vamos chegando já aos nove minutos prometidos. Vai ter um minuto, dois no máximo aí. E o Corinthians com uma bola parada. Mais três minutos. E o Klaus vai só acrescentando tempo para o jogo. Três jogadores à barreira. O Corinthians tentando gol no finalzinho para empatar o jogo. Vem cobrança na trave. Gol! É do Corinthians! Carro! Carro cobrando falta! A bola bate na trave e entra. Incrível finalzinho do jogo. O Corinthians empata. Perdia por 2 a 0. Numa cobrança de falta excepcional. E olha, aos 54 minutos de bola rolando. O Corinthians empata. Olha a festa da torcida coritiana. Um empate improvável. Um resultado que parecia impossível para o Corinthians. O Everton tira as mãos da bola, achando que a bola ia sair. Ele estava no lance, estava na jogada. Ele tira as mãos. A bola bate na trave e entra. Olha o Corinthians no resultado histórico.